Música Boas pessoal, são cercados e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um vídeo, mais uma partida De Lukey Pixelmon E eu hoje estou aqui, estou sozinho hoje pessoal Hoje infelizmente não veio ninguém jogar comigo Ninguém quis saber, este é um NPC que está aqui É um NPC daqueles que vem de Pokémon e tal Então tipo, infelizmente não tem ninguém E pronto, é assim a vida pessoal Eu vou ter que fazer uma partida aqui Só abrir Lukey Blocks Estão trolando que tudo não é tipo É as coisas mal, posso sair Porque era acidente e galera não aconteceu nada É bom que testa É bom que testa Dianina, quando eu lembraste eu vou colocar isso aqui Mano, eu vou te obrigar a fazer 5 partidas seguidas de Dianina Eu esqueço Eu vou te bater mano Tem que me lembrar Oi pessoal, hoje estamos aqui num mapa muito bonitinho Ficou muito bonitinho este ginásio aqui Tem aqui o sorteio, tem ali outro ginásio Ai não, isto não é ginásio, isto é coisa para abrir as nossas Lukey Blocks Tem ali o ginásio, tem ali o sorteio E vamos lá ver então o que é que diz aqui Olá Cásio e participante Meu nome é Davi e tenho 8 anos Eu fiz esse mapa para a série Lukey Pixelmon Desculpa se o mapa ficou ruim, não ficou nada E manda um Tá salvado Pronto, já está, tá salvado Pronto, foi eu que ele pediu, exatamente assim Arena é para ali, depois o sorteio é para ali E depois a cara feia do Ian é para aqui E também a arena pvp é para aqui Ah, tem arena pvp Arena pvp? Não, não tem não Não tem nada Tem nenhum item, nada Não, não tem nada Tranquilo, não tem itens O que é que estás a fazer Ian? Onde é que tu estás Ian? Tu sabes que eu posso te puxar, né? Não, não Isso não bate Olha lá Ian Tudo bem que eu tenho Não, calma um minuto para mim se esconder Tá bom Vai, esconde Pode ir? Pode Certeza? Pode Não, é brincadeira Mano, mano Filha da mãe Filha da mãe, mano O que eu vou dizer, né? Oi Paz, ative, ative Eu boto um bloco aqui, ó Não Vem cá, ei páss, vem cá Ei pelo baixo páss Toma Toma páss na cara Vem cá Toma páss na cara Toma páss na cara Toma Calma, calma Não pode bater sem ensinar a arena pvp É? Tá bom então É contra as regras Tá bom Não Olha o cara, galera Sou eu que faço as regras aqui No Lucky Pixel Novo Toma Pronto Já fiz as regras Agora a partida, agora sim Agora só se bate na arena pvp Entendi Nossa bugou, minhas coisas virou polo A sério? Uhum Vamos só Vamos só Já lemos então aqui as plaquinhas Vamos lá Mas é fazer o nosso sorteio Que já estamos aqui a enrolar muito E Já fiz o meu sorteio Eu ganhei um Deoxys level 100 Shine Eu ganhei um Dragonite level 100 Ah Mano Oh Oh É uma luta interessante É uma luta interessante Um Deoxys level 100 Shine Contra um Dragonite level 100 Ok, pronto Semilendar É pronto É um semilendar Exato É algo que pode ser Sei lá Pode até ser bom Se calhar o Dragonite consegue vencer o Deoxys Nunca sabe Ok Vamos lá ver Poké Give Cercásio Se o Dragonite tivesse nas minhas mãos Obviamente ele ia vencer o Deoxys Mas como está nas turmas Talvez não consiga Isso já Pronto Tá bom Tá bom Conta a vitória aí É? Tá bom Olha É level 100 Não é? É Não é level 1000 Vê lá Não sei Vai Eu vou então aqui abrir as minhas Lucky Blocks Prepara porque em 3 2 1 Só vai Só vai Só vai Está abrindo aqui Está abrindo? Não Estou aqui só por... Ai, templo! Está zoando Já veio templo? Uhum Opaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ah, mano Não veio nada Ah tá Opa Opa, Opa Opa, Opa Opa, Opa Opa, Opa Vem alguma coisa que preste Vem alguma coisa que preste Por favor Alguma coisa que seja boa Para mim Para eu poder usar OPA! Ah mano o que que veio? Esse OPA foi muito Mewtwo Não, não foi Mewtwo Foi quase Caiu Agri Não Foi quase quase Foi um Mew então Não, Mew também não exageres Mew é meio bosta Tem... Game modo OPA! Esse aqui é bom Time Pera Time 7 6000 Caraças meu! Difficulty 0 Nossa senhora essa bosta Esses pokémons lixo do caraças Essa bosta Pera ai Game modo 0 Ver aqui um leite Que é pra passar Leite! Pronto já está Leite quente Leite! Pronto já está Ah mas não rir across level 19 Se viesse level 40 e tais Meu Deus do céu Ia arrebentar toda a gente Heracross é tão bom Caraças Queria um Heracross Eu queria um Heracross Eu queria um Heracross na vida real Era tão fixe Era tão bom Esses pokémes Ah agora é que vens Não é diamante bosta do caraças? Agora é que tu te lembras de vir Não é? Seu lixo Nossa senhora No ultimo lucky block meu Veio um bloco de diamante Que bosta Tá Nossa que equipe bosta É eu também estou Também estou meio bosta Não tenho nada assim de mais Deixa ver Estás a rir do que? Nada Estás a rir é porque não estás assim tão mal Não estou mal Estás? Uhum Tá bom Depois quero ver isso Esse mal Arena PVP Ah não o ginásio está ali Sorry Estou mesmo a ver Estou mesmo a ver que está bom Ah mano não Pelo amor de deus mano Não Mano o meu Deoxys veio sem ataques mano Meu Dronex está me errando Mano o meu Deoxys não tem um ataque mano What the fuck meu? Calma Calma Relax Estou tentando ver se tem algum ataque Mano não tem ataque nenhum Para que? Mano eu vou perder Não tem ataques nenhum Não Meu Dragonite também está sem ataque Mano mas pelo menos deve ter algum que pelo menos sirva de alguma coisa né Ah sim tem Então eu não Eu não tenho um sequer Que dê para atacar Pelo amor de deus mano Pelo amor de deus Vai pegar outro? Vou te vencer na mesma Olha Não preciso disso Poucaguia Poucaguia não Poucaguia Ah para o caraças vai Vou tentar tudo vai Hummm Nossa cara começou assim já Nossa Vai o Alakazam vai destruir a tua equipe inteira Só o Dragonite é que não Vai Próximo Nossa que Pokémon OP Próximo Por que próximo? Nossa O que você falou? Opa Opa Não durou muito é que perdeu muita vida mesmo Mas mesmo assim fez um bom trabalho Vai Próximo Então tá caso Tá tudo assanhadinho Vai Joga e cala Opa Tome Que cagão do caraças mano Lucario Lucario é um deus Lucario é o teu rabo Ah não tira dano Isso boa Nossa Vai buscar o teu Lucario pra casa vai Vai Nossa tu tens um Lucario Pelo amor deus Eu não sabia que tu tinhas um lendario né mano Eu não sabia Eu não sabia que tu tinhas ganho um lendario mano Mas já fui Não tem hipótese Não tem hipótese Impossível ganhar Nossa Também ganhou um Suicune Vejo que bom Suicune OP É sim Muito OP Dá mesmo pra ver Olha aí É tão OP que eu não tiro vinho nenhum Já fui Vai vai Ataca animal É que ainda por cima nem ataca Olha isso mano Ah vai pro caraças Morra mesmo seu bosta Seu lixo do caraças Pokémon bosta do caraças Pau rei Nem sei pra que eu tenho o deoxys também Não tira vida Ah meu Lucario também não tira vida A batalha vai ser quase infinita A batalha vai ser quase infinita Não tenho atos Só tenho esse Não tira nenhum de vida Sou mesmo forte Sou mesmo poderoso Mentira que isto tira sim Mentira Ah eu sou muito burro Ah eu sou muito burro Eu já podia ter-me matado já Eu já podia ter-me morto Ah tu estás de brincadeira Tu estás de brincadeira Que eu fui assim tão burro Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Não é possível Que o Mirror Code Tira isso tudo Morri Tu estás de brincadeira Que o Mirror Code Tira a vida mano Desde quando Desde quando Desde quando A retaliation move Que counters any special attack Inflicting double de... Eu não li Eu sou muito burro Eu não li direito mano Eu não li direito mano Eu não li direito Eu tinha um bom ataque aqui mano Que lixo Nossa senhora Lixo O dono do Pokémon É Esse aqui é o lixo Esse aqui é o lixo Olha os reis Nossa senhora Não estou a falar contigo Estou a falar comigo mesmo Ah tá Meu Deus do céu mano Porquê que eu fui tão burro Podia ter ganho esta luta Mas acontece pessoal Acontece Fui nu Fui nu É verdade Podem dizer aí nos comentários Fui muito nu É verdade Sim senhor É verdade Tem razão Mas pronto Aconteceu aquilo que eu acreditava Que poderia vir a acontecer Que é o Dragon Knight vencer o Deoxys Bom pessoal Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo E se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like Olhem-te se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam E é isto pessoal Não tem mais nada a dizer Like, favoritem, comentem E até a próxima Fiquem bem